No programa Bom Dia Ministro, Gastão Vieira, ministro do Turismo, fez um balanço da Copa das Confederações e da Jornada Mundial da Juventude. Ele também falou sobre as perspectivas do setor para a Copa do Mundo do ano que vem. Tudo leva a crer que teremos sim entre 500 e 600 mil turistas estrangeiros que virão exclusivamente assistir a Copa do Mundo e uma movimentação de 3 bilhões de brasileiros que se deslocarão nas 12 cidades-sedes acompanhando os Jogos da Copa. Portanto, ter tido a coragem de sediar tantos eventos em tão pouco tempo, vencendo tantos obstáculos, eu acho que tudo isso deixa um saldo extremamente positivo para o turismo brasileiro nos próximos anos. Bom dia, ministro! Assista na íntegra em youtube.com.tvnbr